querendo ler a revista, só que as primeiras edições tiveram tiragem baixa, não vendia tanto, não estava fazendo tanto sucesso, o que a gente faz? Vamos republicar. E aí, aí é que está a questão. Quando eles foram republicar, eles tinham esse problema da paginação. Eu acho que foi por isso que eles não republicaram a partir do primeiro arco. Então, como a história fez sucesso, em 1990, ela começou em janeiro de 89, e em 1990, depois que completou o segundo arco, eles falaram, então vamos lançar o segundo arco, que o segundo arco não tem problema, a gente pode lançar. Eu não li eles falando isso, mas eu acho que começaram pelo segundo arco por isso. Inclusive, bom, deixa eu falar das capas então, que nas capas eu comento essa questão, ok? Beleza, compartilha a tela aí para mostrar para a galera. Aí, ó. Já temos a telinha, né? Já está? É porque eu só estou vendo a minha tela, eu não estou vendo aqui. Não, já está no arco. Então, eu coloco, né? Capas originais, vamos lá. O primeiro arco, aqui eu estou falando só onde está a história, por isso que a história da morte não está aqui, tá? O primeiro arco, o arco mesmo, ele vai até ali, quando o Sandman consegue resgatar todos os três instrumentos dele, né? Então, a gente tem aqui. Essa primeira capa, que já foi super impactante, porque ela é completamente fora do padrão das capas de histórias em quadrinhos, daquela época, né? Diferente, inclusive, do interior, tá? Mas essa discrepância entre a arte da capa e a arte do interior era também muito comum. Era comum que as pessoas fizessem uma... encomendassem a artistas melhores capas. Então, era muito comum um artista fazer o miolo e um outro artista melhor fazer a capa. Sim. Isso daqui é arte pintada, original, com caixinhas de madeira, com objetos reais encaixados. Para vocês terem ideia do tamanho que era essa arte, para ter esse nível de detalhe, olhem ela, do tamanho da mesa e da cadeira do lado. Esse é o tamanho original que essas artes eram feitas. São enormes, enormes aqui, né? Aqui o número dois. No caso, a gente tem as três bruxas, né? A Hecate, que são essas três bruxas, também com objetos aqui do lado e tudo. É a história em que Morpheus volta para o sonhar, né? Consegue fugir, volta para o sonhar. E tem um encontro com a Hecate, com as três bruxas. Essa daqui é a... É a do Constantini. É a do Constantini, exatamente. Todas essas artes ele depois emoldurou, botou naquela caixa, porque elas são enormes, enormes. O Neil Gaiman tem uma delas, o Dave McKean ficou com uma. Aqui é uma esperança no inferno, a ida dele no inferno, com o Lucifer, e com essas páginas queimadas, que eu acho muito bonitas aqui também. Aqui, quando o Dr. D começa lá a conseguir a pedra, mas aqui representado está o Scott Free, o senhor fantástico, né? Senhor Milagre, aliás, né? Senhor Milagre. Com a coisa dos cadeados, que ele é um mestre de fugas e tudo. Um novo Deus. É, exatamente. Essa daqui, o Neil Gaiman, ele diz que ele acha que é o Dr. D, né? Eu acho que pode ser o Dr. D, pode ser também uma das outras pessoas que estava na lanchonete. A história é 24 horas, né? Mas ele acha que é o Dr. D, que é o olho dele. É o mais forte de Sandman, né? Desculpe? É uma das histórias mais fortes de Sandman. Sim. Logo no início da série. Super. É muito, muito forte, muito forte. E uma história desesperançosa, né? Exatamente. É uma história desesperançosa. Eu fico na dúvida se aquela é o Dr. D, porque nessa é. Esse corpo nu aqui é o Dr. D, é a cena do desenlace da história toda, né? Tem uma mão numa porta, que é a passagem lá, né? Da conclusão. E no fim, aqui atrás tem uma gaze colocada, e se vocês olharem direito na gaze, tem o mesmo rosto de Sandman da capa número 1. Exato. Bem suave aqui por trás. O que fecha o arco ali, né? Então, a história, o arco mesmo, da primeira história... O primeiro é o prelúdio de noturnos, né? Exatamente. Ela se fecha aqui, tá? Aí a gente vem pra duas histórias soltas. Essas duas histórias, elas não fazem parte de um arco. A primeira, ela até que funciona como uma espécie... Algumas pessoas colocam ela como uma espécie de epílogo do prelúdio de noturnos... É, serve, né? Tanto serve que é assim que eles vendem, né? É, mas eu acho... Eu não usaria o termo prelúdio, não. Epílogo, não. Porque o epílogo apresenta o desenlace da história. E o desenlace está no número anterior. Eu acho que o termo mais correto pra ela seria apêndice ou postscriptum, né? Que é um termo que se usa em latim. E é algo que foi escrito depois que o texto foi terminado. Mas é uma história linda, se refere à anterior. E mesmo a capa, ela ainda brinca com a anterior. Apesar de não ter mais objetos aqui, ter plantas, ela ainda tem a caixinha aqui. Sim. Já essa história que a gente está comentando agora, que é o Contos na Areia, ela mantém a mesma geografia, mas não é mais a caixa. É agora desenho que está do lado. Então, ela também é uma espécie... Essas duas são uma espécie de capas de transição. Elas fazem uma capa de transição entre o anterior... Aqui o pássaro, o tecelão, né? Blackbird. Preto já, Blackbird. E aqui é nada, à esquerda. E à direita, a gente tem Morpheus, ou Caicu aqui no caso, né? É um homem escroto Morpheus aí nessa história. É impressionante. Mas é legal também ver esse desenvolvimento de Morpheus, né? Ver que ele já tinha mudado um pouco, um pouco, nos tempos que ele... Isso a gente vai falar mais para frente, mas ele ter ficado preso por 70 anos, 70 que ele ficou preso, né? Mais ou menos 70 anos, 70 anos. Foi um gatilho ali, né? Foi um gatilho na cabeça dele, ele viu... Ele começou a se enxergar também naqueles caras, né? Que prenderam ele. Isso é interessante. Ele começou a se ver ele falando cara, eu sou um babaca. Ali ele começou... Ele ainda não tinha forma. Há todo o desenvolvimento de Morpheus durante todas as edições de Sandman. Mas é engraçado Morpheus ali, ele reparar isso, cara. Tipo, cacera, sou eu ali fora, né? Mas a mudança é lenta, porque... É muito lenta. Naquele primeiro arco, quando ele vai ao inferno, nada pergunta para ele. Ele ainda não é pagado. Você já me perdoou? E ele diz, não, se passaram 10 mil anos e eu ainda não te perdoei. E você lendo essa história, você vê que ela... Perdoar de quê? Não é verdade? Pois é. Perdoar de quê? É um babaca. É o ego dele. É um babaca. Perdoar de quê? Sabe? É isso. É impressionante. E é legal o Game vai mostrar nessa história aí. Tipo, vocês gostam do Morpheus, mas o Morpheus era isso daqui. Isso me leva a uma outra coisa, Cassiano, que é o seguinte. A gente diz, geralmente, que toda a história, ela é uma expressão da época em que ela foi criada. Por exemplo, se a gente pega lá o Monteiro Lobato, está impregnado ali em Monteiro Lobato uma série de problemas que não são tanto de Monteiro Lobato, é dele também, mas são muito na época. Mas ele era racista, né? Sim, mas que são também representativos da época. A época era racista. Muito mais. A gente... Estou entendendo, né, Tid? Sim, mas eu digo assim. Você poderia ter naquela época pessoas já conscientes, pessoas menos racistas, mas a média social institucionalizada é o racismo. Você tem uma série de outros problemas ali também. Então, é muito comum que as pessoas reescrevam ou refaçam coisas. A história lá do Guerra nas Estrelas, se o Han Solo atirou primeiro ou não. Isso está nos quadrinhos, por exemplo, no Tantan, no Tintin, do Hergê. O Hergê, quando ele começou a fazer, ele escrevia num jornal de extrema direita. O Vantieme, o Petit Vantieme, que é a parte infantil, o encarte infantil, era um jornal de extrema direita. Então, era muito pertinente que alguém escrevesse umas histórias super racistas, como é a primeira, o Tantan no Congo. E muito cheio de preconceitos em várias daquelas primeiras histórias. Então, quando o Tantan começou a fazer muito sucesso, saiu daquele universo, daquela revista de extrema direita, e também o próprio Hergê deve ter evoluído como pessoa, ele refez várias das histórias. Algumas, ele até proibiu que fossem reimpressas, uma delas, e as outras, ele redesenhou, mudando até o traço de personagens e mudando o desenrolar da história para reduzir aquele racismo. Aí fica essa discussão. A pessoa pode ou não pode, deve ou não deve, tudo isso. No caso de Sandman, o que é impressionante é que muitas das discussões que a gente está tendo hoje em dia, ele já estava há 30 anos antenado. a história... O Gehman é um amor de pessoa, o cara... Naquela época que ninguém discutia... Ele é extremamente diferenciado. Ninguém discutia Me Too, ninguém discutia Black Lives Matter, ninguém discutia essas questões... O Gehman já estava falando disso, sabe? Já estava falando disso tudo. Olha a quantidade de personagens gays que tem na história dele, transexuais, entendeu? O próprio desejo, o desejo é ambíguo, ele é homem e é mulher, não é nem a questão de hermafroditismo, não. Ele é as duas. Então, assim, ele tem uma cabeça tão à frente do tempo dele que eu acho que algumas pessoas, quando mudaram agora, vão mudar a etnia de personagem ou vão mudar sexo de personagem na série para a televisão. E as pessoas começaram a falar ah, né? Vai mudar a personagem para poder se adaptar à modernidade, né? Por causa do... Isso me mostra como as pessoas nunca entenderam o Neil Gehman, cara. Ele já é do curso lá atrás. Porque ele já é do curso lá atrás. E daí ele já deu uma resposta logo num tapa na cara de todo mundo que começou a falar isso. Sim. Sim. O Gehman é muito à frente do tempo dele. Ele é da Santíssima Trindade, essa Santíssima Trindade nova, né? Alan Moore, Gehman e Frank Miller. Talvez tenha sido o único que não saiu da linha que ele sempre pensou dos pensamentos dele. Ele é o mais centrado dos três, né? O Miller teve seus problemas lá e sabe disso, né? Um tempo atrás... Falados num certo fascismo, né? É, mas já pediu desculpas, né? Outro dia postaram num grupo aí falando... Ah, o Frank Miller fez um desenho falando pra não ser racista com os asiáticos. O Frank Miller que escreveu O Holy Tarot. E daí... Assim, quando você bate você tem que saber todas as coisas, né? Em 2018, o Frank Miller falou que ele acha que ele não pode apagar o que ele desenhou e o que ele escreveu. Mas ele pode nunca mais querer olhar praquilo. E ele fala isso de Holy Tarot. Tipo, eu fiz aquela merda. Eu nunca vou poder apagar a merda que eu fiz. Mas eu posso não querer nunca mais me envolver com esse tipo de coisa. Sabe? E tem que ser muito homem pra falar isso, né? Aquilo é ruim. Tem muita coragem. Aquilo é ruim. Aquilo é xenófobo. Aquilo é tudo. É tudo. É tudo. E eu tenho essa merda na estante. Porque eu tenho tudo do Miller, então não posso apagar. Tá essa bosta ali, mas é isso. Também tem. Bom, tem essa bosta. Vamos aqui pro arco seguinte, então. A gente entra no Casa de Bonecas. Observa como as capas mudam. Inclusive, graficamente, o elemento recombinante dessa sequência é uma faixa horizontal, que não tá em todas, mas tá na maioria. ó, aqui a gente tem uma faixa horizontal, tem aqui. Ela é meio que insinuada aqui, mas ela volta aqui, aqui, aqui. É, mas ali é insinuada, isso que eu ia falar. Ele fecha com ela aberta, mas na terceira, se você olhar rápido, você vê a faixa horizontal. Exato, porque o olho e esse rosto dá uma horizontalidade aqui. Exato. mesmo que ela não tenha. E a última que ele transcende, né? A última que ele transcende, que é a primeira capa computação gráfica, mesmo assim, com manipulação dele, né? Que aqui já é computação gráfica. Bom, a gente tem aqui Casa de Bonecas, a primeira história da série Casa de Bonecas se chama Casa de Bonecas, né? E que é... A gente conhece a Rose, né? Aí, né? É, e conhece Desejo também, né? Conhece Desejo também. Desejo. Aqui, a gente tem Mudança, que é quando ela volta, vai lá para a casa, justamente, onde moram aquele monte de personagens. E aqui, a gente tem Brincando de Casinha, que é uma outra história dessa sequência, mas que é engraçado, que no Brasil, ela saiu invertida. Ela saiu... A Globo errou as páginas? Parte 3. Não, é a seguinte, é isso. Não, ela saiu certo, ela saiu no lugar certo, como parte 3, tá? Brincando de Casinha. Aqui, na sequência da Americana, vem o... Homem de Boa Fortuna, que é a história... É a história dos amigos, da amizade. Da amizade, que ele volta lá no fim da Idade Média e vem contando o cara que ele vai encontrar de 100 em 100 anos. Pois é. A número 13. você entende que dos 70 anos que ele ficou preso, ele entendeu, ele finalmente entendeu que ele precisava ser amigo e ter um amigo. Porque ele também é babaca nessa. Sim, pra caceta. Cara, o que ele faz com o cara é uma crueldade, né? Você não vai morrer. Quando o cara diz eu sei por que você volta sempre porque você precisa de um amigo, ele fica puto da vida, né? Como assim eu preciso de alguma coisa? Não preciso de ninguém, não preciso de nada. Ele usava o cara como um joguete dele, sabe? É o hobby, né, o nome do... Mas sabe qual é a que saiu o número 13 no Brasil? A 14 americana. Ué, eles fizeram a paralisação na 14 aqui no Brasil? Exatamente. Então, o que que acontece? Como essa história não é... Essa história ela não está na cronologia. Não sei por que que fizeram isso. Essa história não faz parte de Casa de Bonecas e nem conversa em nada com Casa de Bonecas. Por que que ele fez essa história? Vamos lá. Ele fez o primeiro arco que ele já tinha planejado uma sequência, né? Aí ele faz duas histórias soltas. A da morte e a de nada. Aí ele começou o segundo arco que é Casa de Bonecas. Só que aconteceu uma coisa na cabeça dele. Começou a chover na cabeça dele histórias curtas. E ele ficou tão... É legal. É um intervalo, né? Viram quase um intervalo. Mas foi a única vez que ele fez. Foi a única vez que ele fez. O que que acontece? Ele está fazendo o segundo arco, só que no meio do segundo arco o comichão dele foi fazer mais uma história curta. E foi tão forte que ele não se aguentou. Ele meteu uma história curta no meio da série. Então, ela continua com esse Casa de Bonecas no título, né? Mas ela não é Casa de Bonecas. Ela é uma história solta. Então, no Brasil, ela ser invertida não fez diferença e ninguém percebeu. porque, em vez de colocar o interlúdio como parte 4, no Brasil, colocaram o interlúdio como parte 5. E foi a única história do Sandman que teve um interlúdio. Depois ele se conteve, depois que ele acaba Casa de Bonecas, aí ele faz uma série logo de quatro histórias curtas para dar vazão àquele comichão que ele teve e só depois ele volta para um novo arco de histórias, né? Então, ele tem esse impulso de contar histórias curtas e de fazer arcos, né? Aí, daqui para frente, depois, ele consegue equilibrar. Mas aqui ele não se aguentou. Ele não se aguentou e quis, porque quis, colocar uma história curta no meio dessa. Falei assim, ah, põe essa história aqui e depois eu volto para outra. Depois eu vejo o que eu faço. Só lembrando, quem estiver no Instagram, a gente está aqui no YouTube, tá? Então, você provavelmente no Instagram está vendo só a capa, mas não está vendo nossa carinha, nossos belos e lindos rostos. Mas você pode vir aqui para o YouTube e participar do chat, como está ali com o Elisandro Alves, como o Rodrigo Lourenço está aqui, o Vão Deus está aqui com a gente também, comentando o Claver, a Marlene aqui, está aqui com a gente também. Então, vocês podem vir para cá e participar com a gente aqui. Ou podem assistir pela metade também no Instagram, não tem problema nenhum. Faça o que quiseres, a gente ser tudo da lei, já dizia o homem de há 10 anos atrás. Cassiano. Eu? Não, eu é que estou vendo aqui, que eu estou vendo só a minha tela, agora que eu lembrei. Pô, vou entrar aqui, botar pelo menos no meu celular o... Não, mas você está vendo só a tua tela por quê? Dá para ver? Não, eu maximizei minha tela. Ah, tá, então abaixa o som aí. É. Bom, vamos lá. A gente, aqui então, o 14, no Brasil foi a 13 e a 13 foi a 14. Aí ele volta... Hoje em dia, com os encadernados não tem mais esse problema, está tudo certinho. Está seguindo exatamente a numeração americana. Exatamente, mas se você for ver o encadernado, ele está na ordem americana e ele não está na ordem brasileira. E colecionadores que... Colecionadores é o... É da convenção, não é? É, exatamente. E é o Coríntio, né? Essa cara do Coríntio aqui com a boca no olho é incrível. O Coríntio que é uma... Que é um... Quase um deus americano, né? Se a gente for pensar. Ele é a personificação do sonho americano. Inclusive, ele fala isso, né? Eu sou parte do sonho americano. Eu acho que boa parte do... Da série que ele foi fazer lá, deuses americanos, de certo modo, eu acho que talvez a gênese dela esteja aqui, exatamente. Nesse conjunto de perversões que acontece aqui quando o Coríntio sai pelo mundo, sai pela América quando o Sandman está preso. Essa história é... Essa história é engraçada porque anos depois lendo deuses americanos, eu fiquei assim, caramba, será que ele vai meter o Coríntio na história dele? Seria bem pertinente, né? É, seria, mas daí depois eu lembrei, não, deuses americanos é algo dele e o Coríntio pertence a DC. Exatamente. Ele não vai dar esse mole para DC de jeito nenhum. Mas é isso, né? Porque o Coríntio é a personificação do sonho americano, né? E ele come os olhos das pessoas, né? É. É um negócio bem forte. Vamos para a próxima capa. E é interessante porque sonho americano é um termo que já existe e é totalmente pertinente dentro de uma revista sobre o sonho, né? Total, cara. Total. Noite a minha. E a gente tem, não sei se é a Chantal, não sei se é a Zelda, tá? Que eram as duas as duas mulheres que moram lá na casa onde a Rose está morando também. Só te interrompendo aqui. Lázaro dizendo que ainda não sabe o valor. Pegamos esse lote sempre. Ah, então quando souber o valor, coloque até no próprio Instagram para informar a galera. Senão o Cláver vai ficar achando que vocês são malcarados e não são, hein? Olha aí, Cláver. Não, não, não. Eles só não sabem o valor ainda porque provavelmente se o lote for grande ainda nem arrumaram. Tem isso também, né? Quando o lote é grande, o lote fica parado na loja para alguns dias até conseguir arrumar as coisas. Eu sei bem como é isso. Lotes são lotes. Então, Cláver, fica tranquilo que quando a Lázaro estiver ao precinho, ela vai colocar no Instagram deles, né? Informando o preço do lote completo de Sandman. Tá? Beleza? Mas, olha só, eu não acredito que a Lázaro seja igual aos mercenários livres. Então, pode ficar tranquilo que não com seus preços praticados no mercado livre que são preços que não existem, né? Começa daí. Então, fica tranquilo que assim que eles tiverem o preço da coleção completa de Sandman pela Editora Globo, eles vão colocar no... Eu tô fazendo promessa por eles, mas eu acredito que eles vão fazer isso, hein? No Instagram. E a partir de segunda-feira vai ter... vai ter sorteiozinha no Facebook. Fica tranquilo, Cláver! Aí, ó. Realmente não colocamos valores ainda, a segunda já estará na loja. Mas não se preocupem aqui que é lá não rola valores do mercado livre. É isso aí, galera. Mercado livre não existe porque os valores estão inflacionados. Outro dia eu pensei em fazer uma lista de valores igual a Wizard fazia, porque aquilo não existe, nem existe aquilo. Principalmente com a Editora Republicana material. Pode demorar, mas republica. Então, eles não podem praticar aqueles valores com revistas da Panínica. Assim, só realmente... Valores altos são só pra coisas que são raras e que nunca mais vão sair. Tipo, você encontrar uma edição de... Tô dando um exemplo, assim. Uma edição de Liga da Justiça e Vingadores em bom estado? Na teoria... Se a gente estivesse vivendo nos Estados Unidos, na teoria, é um pouquinho mais caro. Por quê? Porque tanto Marvel quanto DC não tem previsão nenhuma de entrar num acordo para republicar essas edições. Então, quem tem, tem. Quem não tem, chupa dedo. Entendeu? Então, essas coisas são mais caras. E é assim que funciona nos Estados Unidos para valores de coisa. Tipo, não vai achar nunca mais é mais caro. coisas que são republicadas e tal e não são valores de mercado de mercenários livres. É só isso. Eu acho que faz um desserviço danado esses valores do mercado livre. Mas isso é uma opinião minha. Mas eu não concordo com aqueles valores. Não mesmo. Totalmente errado. Falando, noite adentro. Essa noite adentro é legal, né? A questão do encontro das irmãs, não é isso? É. É. Mais ou menos. Aqui a gente já já vai pro... Ele já fez o desenlace da história do serial killers, né? E vai pro desenlace agora do Vortex. E o Vortex, ele faz o desenlace em duas histórias. Nessa primeira, noite adentro, a gente tem as várias pessoas naquela casa, Chantal e Zelda, que estão aqui, a Barbie e o Ken, né? todos dormindo e sonhando, né? E começam a misturar os sonhos por causa do Vortex. E o Noite Adentro também já é uma certa referência à literatura. Falando em literatura, que eu estava falando, né? Tem uma peça chamada Longa Jornada Noite Adentro, que eu acho que tem uma referênciazinha aqui. A do Shakespeare remete, né? A teatro também. Então, ele já vai, desde o início, ele vai fazendo referências à literatura e uma das próximas histórias, né? No arco seguinte, vai ter muito a ver com literatura, não vou falar que a gente vai ver depois. Isso vai dando um indício de uma coisa que é importante no Sandman, que é sobre o que que é o Sandman, afinal de contas, né? A gente tem aqui a história de um cara, você tem essas histórias pequenas sendo contadas, você tem a mitologia, tem tudo isso. Mas eu acho que o fundamental sobre Sandman é que ele trata do ato de contar histórias e do ato de sonhar histórias, de como que as histórias para ele nascem no sonhar. Então, o contar histórias e o reino dos sonhos, eles são muito coligados. E uma das... É um universo só. É um universo só, porque toda história, inclusive, no sonhar, um dos lugares mais importantes é a biblioteca, onde estão todos os livros que já foram inscritos e todos os que ainda não foram inscritos e foram só sonhados. Eu tenho vários livros meus lá, sabe? Que eu já sonhei e nunca escrevi. Provavelmente eu também. Hã? Provavelmente eu também. Provavelmente. E aqui também, essa história, eu gosto dela também, porque é o seguinte, ele está contando uma história e dentro dela um monte de gente começa a sonhar. E as histórias que eles sonham são histórias. Então, eu tenho histórias dentro de histórias. E uma coisa que o Sandman vai fazer várias vezes é, não só ele faz o que a gente viu com nada, que é, eu tenho uma página num número, essa página vira uma revista mais pra frente e essa revista vai virar lá pra frente toda um arco. ele também tem histórias dentro de histórias, dentro de histórias, dentro de histórias. Que se chama em português, mais ou menos, narrativa em janelas ou em coisas assim, mas que a gente também pode chamar de narrativa matrióstica, como aquelas bonecas russas que tem uma boneca dentro da outra. Ele faz matriósticas na série de Sandman várias vezes. Inclusive, No Fim dos Mundos é maravilhoso, porque aí tem história dentro de história, dentro de história, dentro de história. Lembro, inclusive, aquele filme Inception, eu esqueci o nome em português, do Leonardo DiCaprio, do Piau, que eles sonham, aí dentro do sonho tem outro sonho, dentro do sonho tem outro sonho, cada um tempo diferente. Tá meada, agora você falou Inception, eu não consigo pensar no nome. A Origem, A Origem. A Origem. A Origem. A Lida tem uma narrativa matrióstica, né? Você tem uma narrativa dentro da outra narrativa dentro da outra narrativa. Não estou corrigindo a gente. A Origem, Cláudio, a Origem, meu Deus, a Origem. Você falou Inception, o meu chip aqui começou, caralho, qual é o nome em português mesmo? Bateu branco. É porque eu só consigo pensar, porque Inception tem a ver com a história, a Origem tem a ver com o quê? Com nada. Inception é, eles eram treinados a fazer extração de informação das pessoas e eles são contratados para fazer a inserção ou Inception de uma informação. O filme é sobre uma tentativa de inserir uma ideia na cabeça de uma pessoa. Eu não consigo pensar em a origem, sabe? É. Tem alguns filmes que mudam, Giants vira Assim Caminha à Humanidade. Não, né? Blow Up vira depois daquele beijo. Enfim. Edição 16? Aí, a 16, que é a última. É a última, que é quando a coisa pega fogo. Não literalmente, mas... E é uma capa estranha, né? Porque ele vem vindo com capas de arte pintada à mão e mesmo quando ele usa fotografia e fotocópia, é também tudo retrabalhado à mão, aí, bum, ele entra com a primeira capa dele em Photoshop mesmo, né? Inclusive, ele editou o que muita gente foi fazer em Photoshop depois. Eu, inclusive, já fiz capa, né? No estilo de... Sim, na época da rádio, várias capas suas. Se eu tiver coragem, no próximo número eu seleciono algumas capas Dave McInnes aqui para mostrar. Dave McInnescas. É. Bom, esta sequência, ela fecha aqui porque são esses 16 números, né? Aí, nos próximos números, nos próximos grupos, eu vou ir comentando o que vai acontecendo com essas capas na sequência, né?